Fala pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Radar da Saúde, o quadro em que eu trago as principais notícias da saúde que foram destaque ao longo da última semana Hoje a gente vai falar aqui sobre vários tópicos, o principal deles é a questão dos 100 dias do novo governo A gente não completou exatamente os 100 dias, mas estamos quase lá e já dá para fazer algumas avaliações do que aconteceu na saúde Antes de começar, eu não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações Vamos lá? Bom, vamos começar falando sobre os 100 dias do novo governo Tradicionalmente, 100 dias de um novo governo costumam ser um marco de avaliação mesmo de entender um pouco, nesses primeiros 100 dias, quais são as direções que um novo governo resolve adotar principalmente qual vai ser o tom da gestão Todos os novos governos passam por essa avaliação dos 100 dias É claro que pensando em gestão pública, a gente precisa fazer esse parêntese aqui Não dá para a gente pensar que dá para revolucionar uma área, um setor em 3 meses Um pouco mais de 3 meses Mas, dentro do contexto da saúde, a gente já consegue fazer algumas avaliações Dentro desse novo governo, a gente viu algumas respostas rápidas a questões que são consideradas urgentes Então, vimos respostas do governo em relação à crise e a nomame Também vimos ações para a criação do novo programa Mais Médicos Para garantir mais médicos, mais vagas para médicos em regiões que estão desassistidas no caso da saúde Além disso, vimos uma nova campanha de vacinação, tentando retomar a cobertura vacinal Entre outras ações que são consideradas mais urgentes, mas também importantes e estratégicas Por outro lado, também houve avanços, ou pelo menos primeiros passos em relação a ações mais estruturais Acho que a principal delas é em relação ao complexo industrial da saúde E também esse olhar para a saúde digital com a criação de uma nova secretaria Então, tudo isso a gente ficou sabendo agora nesse cenário do novo governo De modo geral, o que o mercado tem pensado e refletido sobre todas essas questões? A gente tem, óbvio, outras pautas urgentes, como a definição do piso da informagem A gente tem a questão da reforma tributária Muita coisa acontecendo dentro do setor da saúde Mas, de modo geral, a visão é que, de fato, esse novo governo parece estar mais aberto ao diálogo Embora seja necessário que a gente veja mais ações, de fato, acontecendo O que a gente vai observar daqui pra frente é se o governo vai conseguir fazer esse equilíbrio De olhar para essas questões que são urgentes e que demandam respostas rápidas Ao mesmo tempo que faça andar essas ações que são estratégicas e que podem trazer os resultados em longo prazo O segundo tema que eu vou trazer aqui hoje pra vocês é em relação a cannabis medicinal Já faz um certo tempo em que a gente tem visto novas iniciativas e uma grande movimentação Desse mercado da cannabis tentando garantir mais acesso à população que deseja utilizar esse tipo de terapia Esse tema ganhou novos contornos a partir do momento que, no final de janeiro, São Paulo ganhou uma nova lei Que garante o fornecimento de cannabis medicinal pro Sistema Único de Saúde E agora, mais do que isso, tem dois projetos de lei que estão sendo debatidos no Congresso Um deles fala sobre o fornecimento da cannabis medicinal pelo SUS E o segundo fala sobre a importância da regulamentação das empresas de cannabis Vocês devem imaginar o quanto todo o mercado e o setor de saúde está agitado por essas questões Muito provavelmente veremos avanços nesse sentido daqui pra frente E temos uma grande reportagem em que abordamos todos esses aspectos Quais são as consequências, o que está em jogo, o que está em debate A importância, obviamente, da evidência científica E o quanto muitas vezes você ultrapassar algumas barreiras pode, de fato, colocar o paciente em risco Então eu já convido vocês pra acessarem essa nossa reportagem Que traz essas reflexões ouvindo os vários players desse mercado da cannabis E o terceiro tópico que eu quero trazer aqui pra vocês É, finalmente, o lançamento oficial do Complexo Industrial da Saúde Pra quem acompanha aqui, pra quem acompanha a saúde há bastante tempo É um tema que a gente está ouvindo falar há bastante tempo Mas, de fato, houve um evento em que houve basicamente o lançamento A formalização do Complexo Industrial da Saúde Lá ficou muito clara uma meta extremamente ambiciosa Que é produzir aqui no Brasil 70% das necessidades do Sistema Único de Saúde Nos próximos 10 anos E nesse anúncio foi formado um grupo executivo Que vai ter esse papel de fazer o Complexo funcionar, rodar e sair, de fato, do papel Um grupo executivo formado por 11 ministérios E algumas agências, por exemplo, a Anvisa, a INS Vai ter a participação também do Conas e do Conasemes Então a gente vai ver isso andar daqui pra frente E também temos uma matéria no site que explica um pouco Quais são os próximos passos do Complexo Industrial da Saúde E por fim, um tema que também tem agitado bastante o setor É a alta sinistralidade dos planos de saúde Enquanto a média da sinistralidade, segundo a ANS, é 88% A gente tem algumas operadoras, grandes operadoras Em que a sinistralidade passa dos 100% Essa é uma grande preocupação do setor Porque pode, de fato, impactar o mercado Inclusive diminuir o acesso à população à saúde suplementar Então é um tema que a gente também vai acompanhar bastante aqui Porque em breve teremos os reajustes dos planos de saúde Aliás, segundo um analista do BTG Esse aumento de preços vai ser a única forma dos planos Voltarem pra essa rota de lucratividade Bom, gente, de modo geral é isso Tem muitos outros temas em ebulição Mas acho que esse marco dos 100 dias é a grande importância Que a gente consegue entender um pouco Pra onde estão os olhares e as ações efetivas do novo governo Tem também essa questão que eu trouxe agora Da sinistralidade, da saúde suplementar, o complexo industrial Então essas são as grandes pautas da saúde pra essa semana E muito provavelmente pras próximas Agora, uma última coisa, um spoiler Pra quem acompanha a gente aqui até o fim Segunda-feira tem Futuro Talks E o Futuro Talks vai ser com o Antônio Buzayde Que é oncologista, diretor de oncologia da BP A gente fala sobre câncer, sobre o cenário do câncer E sobre o futuro do câncer Então a gente se vê aqui no YouTube na segunda-feira de novo Até mais!